Houve aqui um treinamento de dois. Rosa Oliveira. Final, 24. Aqui vai decidir a final do terceiro, certo? Ganhou. Quando quiser sair, só deixar. Aqui quem faz o ponto sai. Tá voltando dois de perto. É hora de Oliveira com... ... ... ... ... ... Agora, repescais, repescais, repescais agora. Parabéns, é um trabalho dinâmico, né? Isso aí, gente, isso aí é a equipe do mestre Paulo Sérgio Quinto Dão aqui, com o professor Fernando, do projeto social de Santa Cruz, que apoia aqui, dá apoio aqui. O mestre confia nos seus professores, que são competentes. É dinâmica essa aula, maravilha toda. Por isso que é uma família taekwondo, não existe, não existe que aconteça muito. Esporte aí, aqui é família taekwondo. Ó, sou Fernando. Se você apoia aqui, pega, porta. Vai lá, rápido, não acaba, hein? Valeu, Oliveira. Vou ver. Vem o outro, né? Agora... Vem? 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 Pode dançar. Vai lá. Luka! Vai, cara. Esse lado aqui?